Música Pessoal, tenho visto muitos vídeos pela internet de pessoas incentivando o enriquecimento ambiental nas próprias casas com os próprios cães e galera, isso é ótimo, isso é muito bom enriquecimento ambiental só faz bem para os nossos cães principalmente quando o assunto é tempo demais em ócio ou ansiedade de separação mas galera, vamos a um ponto muito importante uma ideia que eu cultivo sempre com os meus amigos com os meus clientes, com vocês aqui do canal é que pessoal, não façam com os outros o que vocês não gostariam que fizessem com você e nisso se inclui a relação entre cães e donos então vamos lá, o ponto de enriquecimento ambiental na vida dos nossos cães é muito importante só que nunca pensando nas coisas basais ou seja, as coisas importantes para a sobrevivência dos nossos cães então não pense em enriquecimento ambiental na hora do café da manhã, do almoço e da janta imagina você, pronto para tomar o seu café da manhã mas alguém faz um baita de um labirinto para você conseguir achar o pão, os frios, o leite, o café tanto faz não seria tão bacana, certo? seria até um pouco estressante não é à toa, a nossa alimentação é uma coisa muito importante para nós para a nossa saúde mental e física e imagina para os nossos cães, que são animais extremamente sensitivos e ainda estão muito conectados com o senso de sobrevivência então, brinque sim com alimentos numa hora entre o café da manhã e a janta mas nunca no horário da refeição vou dar alguns exemplos uma brincadeira muito legal que eu faço com a Texas e com a Nevada brinquedos interativos onde você pode guardar coisinhas nas gavetinhas deixar comidinha dentro de alguns objetos como bolinhas espalhar frutinhas e petisquinhos pela casa em pontos estratégicos todas essas brincadeiras de enriquecimento ambiental são muito bacanas mas esconder o café da manhã, o almoço e a janta dentro de potinhos com labirintos mentais dentro de algumas toalhas, gavetinhas e tudo mais não é tão legal nossos cães vão ficar estressados na hora da alimentação e isso pode se refletir negativamente ao longo do dia inteiro certo? então essa dicasinha é muito importante para que vocês não reproduzam esse tipo de coisa em casa brinquem sim com seus cães desafiem sim os seus cães em momentos aleatórios nunca os da refeição certo? pense sempre dessa maneira não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você perfeito? então é isso aí pessoal espero vocês no próximo vídeo aqui do canal tchau, tchau! tchau!